Pau, alô! A seguir, palmas para a incrível... Katelyn Geller! Oi! Isso é em homenagem a vocês aqui do Camp Rock. Ela é muito boa! Olha, eu sei, você gostaria também? E aí, com a sua voz muito importante, com o seu seu coração, a sua voz de Kaitla! A música é um filme para o seu amigo de pão de pão de pão de pão de pão de pão de pão. E agora, um forte aplauso para a maravilhosa Katelyn Geller! Esto va por vosotros, camp rockeros! A teď přivítejme úžasnou Katelyn Gellerovou! A tohle je pro všechny táborníky z rokovýho kempu. Je vážně dobrá! Hele, Shaneovi se taky líbí! No, kýn hor, se den fantástisky Katelyn Geller! Woohoo! Stemme her til ære for alle jeres skønne lejrepligtager. Shhh! Katelyn Gellerovou! Katelyn Gellerovou! Woohoo! En dit is een nummer voor alle waanzinnige camp rockers! She is echt heel goed! Hey, Shane vindt haar ook goed! Ha, ha! Ha! Hele, hele! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha! She's really good. She likes her too. Agora, aplaudir a umpea Kate Lickaner! This has been a umpea ladylike. E aí Voici o próximo participante Aplaudissez bem forte A bella Kathleen Geller Eu dou a cara de vocês Eu sou a pensioner de Tom Prof Ela é realmente excelente. E aí, chame também, ela é amou. E agora, um aplauso para a supertolla Katelyn Geller! Juhu! Ja, juhu! Diesen Song wicke ich dem ultracoolen Camp-Rocker. Sie ist obercool. Hey, Shane findet das auch! O que é isso? 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 Vamos ouvir a gente para agradecer a nossa palestra Taito, Linn, Gai Lê! Essa música é uma palestra para apresentar a palestra de Taito, a palestra de Taito, ela é muito bom! Oi, eu também gosto dela. Olá! E agora, a ótima vez, a fantástica Catelyn Gallo! Bem-vindos para todos vocês que estão aqui. Eu não sei que guauza. Hai, Shane Lee Kieranoso. A teraz, Wielkie brava, Dla bombowej, Katelyn Geller. Ten numer dedykuje Wszystkim obozoniczom. Nu é de dax för den begåvade Katelyn Geller! Woo! Och det här är för alla er begåvade Camp Rockies. Hon är jättebra! Du, du tycker Shane meh. Şimdi, alkışlar, muhteşem kız Katelyn Geller için. Woo! Merhaba arkadaşlar. Bu benim için büyük bir onur. Bu kız gerçekten iyiymiş. Hey, Shane de beğenmiş. Yolong, yolong boy! Yolong! Ah!